Chego no baile, cumprimento a bitch, ela me acha meio Nego tão jovem, tão talentoso, eu me sinto igual que eu Eles só falam, mas sabem de nada, esses caras são leigos Pra onde eu venho, tem Glock, tem R, tem Uzi, tem Drake Sou Red, não Blue, meus atiradores, não falo de label Tartaruga ninja, mestre sprinter, não corre do queijo Real na K-Boy, meu mano nem ousa pisar no airbrecho Quero Margiela também, Valentina e todas eu tarmejo Quero essa gripe, chego com a beat, ela queria, eu matei seu desejo Chego com a beat, pegos nas pretas, eles invejam de longe, eu já vejo Nova main bag, para na reta, mano, eu tô sem freio Cê fuma um beck, cê não é bandido, para que tá feio Rap, snaybooks e beat, sócio me mandam e-mail Negos que me incomodavam, eliminei sem receio Minha chara e traz a blanche, deixa que eu jogue o recheio Vai prender chato e dar aula, nó de eu brincar no recreio Nego, cê que joga contra, sabe eu te dei o passeio Cê vem aqui, passa férias, eu só tô dando o passeio A mão que aperta o balão, é mesmo a mão do tiroteio Vou fazer minha grana e sumir, virar lenda viva igual nele Sete finis no pescoço, oito anéis no meu dedo Cê me mostra cinquenta conta e acha que isso é dinheiro Isso não é nada Nego, sua ideia é tão boa, só que eu tive ela primeiro Eu nunca quis seu respeito, é bom que cê passa e tem medo Chego no baile, cumprimento a beat, ela me acha meigo Nego tão jovem, tão talentoso, eu me sinto igual que eu Eles só falam, mas sabem de nada, esses caras são leigos Da onde eu venho, tem Glock, TR, tem Uzi, tem Django Só Red não Blue, meus atiradores nem falo de leigo Eu nem mando de lixo Tartaruga ninja, mestre splinter no corre do queijo Real na Keyboy, meu mano nem ouse pisar no air presto Quero mais de ela também, Valentina e todas outras mesas Chego no baile com a beat, mas chique, ela não curte beijo Ela é sagaz, escondo na meia, ela esconde no peito De Calvin Klein, lancei o disfarce, mas não teve jeito Não teve jeito, sempre comento, é que elas me amam e esses caras me odeiam Esses caras me odeiam, vou lançar um apo foda igual rodeio Negos e nervos, eles não podem, eu vivo igual Fredo Todo de preto, vivo de luto, vestido pai terro Não tem segredo, ela se mole e eu faço salseiro Ela é mais quente que o Rio de Janeiro, cê não dá onda, seu rap é placebo Cuspe no fogo, então chama o bom vidro É que esses caras só jogam minha vida, mas não se olham na frente do espelho Nunca liguei pro que cê pensa mano, só criticar só vale pra si meio Salve por blood, igual minha pantana, meu sangue é vermelho Foda essa group, da onde eu vim, bagulhar mais estreito Meu maior defeito é que desde pequeno eu só penso em dinheiro Cê fala tanto, me mostra ao menos um trapo mal feito E eu chego no baile, cumprimento a bitch, ela me acha amigo Nego tão jovem, tão talentoso, eu me sinto igual cueva Eles só falam, mas sabem de nada, esses caras são leigos Da onde eu venho, tem Glock, tem R, tem Uzi, tem Draco Sou retinal blue, meus atiradores, nem falo de leigo Tartaruga ninja, mestre splitter no corre do queijo Real neck boy, meu mano nem usa e pisa no air-prejo Quero mar de ela também, Valentina e todas eu tarmezo Deus